Mas eu me lembro um dia, tinha uma cena da peça que era muito impressionante. Mas não te dava uns brancos com esse texto enorme? Não, cara, a gente, quando a gente começava a peça, não existia mais ninguém. Éramos só nós dois ali. Eu me lembro muito bem que o meu pai foi ver, meu pai era coronel reformado da aeronáutica e uma pessoa muito simples, porque ele era de Minas, interior de Minas, de Varginha em Três Pontas, falava porta por tempo, porque, mas era uma pessoa, apesar de ser da aeronáutica, trabalhado na ONU, morado na África, em outros países, ele era uma pessoa muito simples. Mas quando terminou o primeiro ato, ele falou para a mulher dele, que não era a minha mãe nessa época, falou assim, ô Dora, você não acha que cabia uma mulher nessa peça? Isso é genial. Pois cara, né? Meu pai era do teatro, né? E aí a melhor foi a resposta da Dora. Ela falou assim, ô Gilberto, você não vê que eles falam tanto que não cabe mais ninguém? Isso é maravilhoso. Já estava preenchido com isso. Isso é maravilhoso. Coisa maravilhosa. Mas tinha uma cena na peça que foi a cena que o Wilker ganhou o Molière, que eu não queria ensaiar a cena. Por quê? Porque era uma cena que ele era crucificado, o Rubens, não chegava a fazer Jesus, mas era crucificado, e morria. E eu pegava, enterrava ele, abria o alçapão do teatro, deixava ele ali. Quando eu abria, que ele entrava, ele já rodava e pegava a escada, ia lá para o fundo e saia na frente do teatro. Sim. E aqui tinha uma pocinha d'água com uma luz que meu rosto ficava iluminado. Os caras eram gênios, a iluminação era... E eu quando enterrava ele, eu tinha que chorar muito. O Wilker chorava tanto, que todo dia ele chorava que vomitava. De tanto que ele... E eu não tinha condições de fazer aquilo. Eu falei assim, eu não tenho condições de chorar dessa forma. E eu sempre... Eu não ensaiava essa cena. Eu fazia mecanicamente. E eu queria tirar essa cena. Eu falei assim, porra... Ivan, tira essa cena. Eu não sei chorar em público. Eu não sei. Quando faltou uma semana para estrear, o Ivan me chamou e falou assim, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Você acredita em mim? Eu falei, se você está me dizendo, eu acredito. Não tinha ensaiado essa cena. Não tinha ensaiado. Daí passamos a ensaiar. E aí eu fui melhorando nessas técnicas que ele me ensinou. E as cenas que as pessoas mais falavam, era assim, quer só falar? Como é que você consegue chorar daquela forma? E o Rubens descia e ia chorando, chorando, chorando. Ele saia na frente do teatro, entrava pela plateia. Pela plateia. E falava assim, arquiteto! O que você está fazendo aí? E eu olhava ele do choro. Eu ia à alegria máxima. Eu fazia uma espécie de macaco. E eu dava um salto mortal. E caía e morria de rir. E as pessoas falam assim, o choro é impressionante. Mas a forma como você sai do choro para a alegria, para o sorriso, é muito impressionante. Como é que você consegue fazer? Anos de estudo. E era a técnica que ele tinha me ensinado. Só que uma vez, foi um amigo meu na plateia, que ele era um parceiro anteterminal de AIDS. E quando eu fiz essa cena, ele estava na primeira fila, que eu olhei ele, ele estava assim, na cadeira. As pessoas iam... Você enterra o outro. É, quando eu enterro o amigo. O amigo. E aí ele era muito meu amigo. E ele se viu nessa história. E eu tinha que chorar. E eu chorei muito de verdade. E eu chorava, 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 chorava. O Rubens saiu. Entrou e falou... Arquiteto! O que você está fazendo aí? E eu olhei o Rubens e chorava, 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 chorava. E o Rubens falou assim... Fudeu. Não consegue voltar. O cara entrou numa espiral. E ele falava assim... Pare de chorar. Você não está vendo quem está aqui? Sou eu. E eu chorando, 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 chorando. E eu não conseguia parar. E eu pensando assim... Eu preciso parar. Eu preciso parar de chorar. Eu preciso continuar a peça. E eu chorando... Eu estava enterrando o cara, bicho. É? Eu estava enterrando o amigo. O amigo, né? Que estava ali. Nossa. Que veio a falecer uns meses depois. Mas eu estava enterrando ele ali. E aquilo me levou a um desespero. O Rubens subiu no palco e gritava comigo... Pare de chorar. Você não está vendo quem está aqui? Sou eu chorando, 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 chorando. Até que ele deu um grito. Eu falei assim... É você! E aí... Mas depois eu continuei. Mas foi muito difícil. E ele falou assim... Cara, o que houve? Eu contei para ele o que tinha havido. Quanto mais você tentava parar, mais você afundava. Foi. Eu nunca tinha passado por essa situação. É uma catástrofe. Um negócio louco. É uma catástrofe que foi realmente muito desesperador. Mas acontece, né? Quando você diz assim... Ah, o ator teve um branco. Pô, ele faz essa peça há não sei quantos anos e ele teve um branco. É, porque você sai de você. É. Quando você sai de você... E eu acho que é por isso que a arte de interpretar é tão linda. Porque... E não é fácil. Porque todo mundo acha... Não, eu vou decorar o texto e vou fazer... É ser outra pessoa. Não, desculpa. Não é. Você tem que... Por isso que você vê... Por isso que tem pessoas como o Robert De Niro, o Al Pacino, o Leonardo DiCaprio, enfim... Grandes atores, né? Que você vê... Eu só falei americano para não ficar falando dos brasileiros. Eu tenho muitos colegas aqui. E que estão todos muito bons também. Então, eu não quero ser injusto com nenhum deles. Mas... É... Que você vê o cara e fala assim... Pô, esse cara é isso. O cara... Esse cara é isso. Não, o cara vive aquilo. É. 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 È. É. 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 Tchau, tchau.